Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a leitura de mais um artigo do professor Olavo de Carvalho que se chama A Direita a Serviço da Esquerda, a Fórmula para Enlouquecer o Mundo. Estou fazendo a leitura aqui desses artigos, mas quem tem interesse em se aprofundar na obra do professor, adquira as obras. Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse em adquirir a obra, aprender. Acredito que se muita gente tivesse lido, entendido e praticado o que o professor Olavo de Carvalho sempre ensinou através das suas aulas do COF ou dos seus artigos políticos, enfim, nós estaríamos muito melhor do que estamos hoje, no dia 2 de novembro de 2022. Bom, mas que sirva então para uma autocrítica e aproveitem. Também vocês que gostam do conteúdo do canal, se inscrevam, ativem as notificações para que vocês possam acompanhar esse conteúdo. Também deixo na descrição o link para os meus cursos. Quem tiver interesse em adquirir, são cursos sobre técnicas de leitura, sobre Dostoiévski, que essa semana eu estarei postando um, a divulgação do Fedro de Platão, um comentário extenso, com 15 aulas. Enfim, tem bastante conteúdo para quem quer aprender. Bom, então vamos lá. Esse artigo também é de 2007 e diz o seguinte. Não existe direita no Brasil, no sentido clássico do conceito. O pensamento conservador filia-se a uma tradição ocidental que estabelece como pilares da ordem, a família, a propriedade, os costumes. O nosso conservadorismo não é nada disso. Tem a ver com clientelismo, patrimonialismo, uso indevido dos recursos do Estado. Ele não é composto de um ideário, e sim de aproveitadores. Por que a direita, no Brasil, apoia todos os governos, não importa qual? Na história recente, ela apoiou os militares, apoiou o Sarney, apoiou o Collor, apoiou a mim, apoia o Lula. Por que seus integrantes não são de direita? Essa gente toda só quer estar perto do Estado, tirar vantagens dele. O que é uma crítica totalmente, como o próprio professor disse, coerente. O professor também dizia o seguinte, que a direita no Brasil não existe direitista, que existe dinheirista. O que ficou bastante claro agora nas eleições, considerando o posicionamento de alguns governadores após o resultado do segundo turno. Enfim, tirem vocês as conclusões. Só faltou ele acrescentar, e por isso acrescento eu, que esse é o mais grave problema do Brasil. Desde logo, só a economia capitalista pode gerar prosperidade. Mas o sucesso desta economia depende diretamente da conduta da classe capitalista. Ora, é precisamente a essa classe que o senhor ex-presidente se refere. Se ela própria insiste em se tornar dependente do Estado, por interesses imediatistas e pela relutância covarde, em se expor plenamente aos riscos da livre concorrência, ela condena o capitalismo brasileiro à atrofia perpétua. Não tem sentido um sujeito prosternar-se ante a autoridade governamental e depois reclamar que ela o oprime com sobrecarga de impostos e de exigências burocráticas. Se você quer independência, tem que agir com independência. No Brasil, os ricos gritam, enxuguem o Estado, mas querem continuar nadando na piscina das verbas oficiais. Assim, Nandão, outra postura que é muito comum entre aqueles que se denominam conservadores é fazer um curso superior e logo falar que querem prestar concurso. Ou seja, você é conservador ao mesmo tempo que você se põe em uma postura totalmente dependente do Estado. Fica à mercê dele. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que diz que quer ser dona do próprio negócio. Ela geralmente busca justamente essa estabilidade proporcionada pelo pai e Estado. Quem quer se aprofundar nesse assunto, procurem um livro que se chama A Mentalidade Esquerdista. Está lançado também pela Guia Editorial, que lança os livros do professor Olavo de Carvalho. Outra coisa que vocês podem observar é que geralmente as empresas capitalistas brasileiras, os grupos capitalistas, são os que mais doaram para a campanha da esquerda agora em 2022. O que é um fato no mínimo interessante. Mas os efeitos da subserviência capitalista ao Estado vão muito além da esfera econômica. O exemplo da classe rica se propaga por toda a população e a corrompe, fazendo de cada cidadão um virtual pedinte de dinheiro público. Vide aí projetos de captação de recursos públicos, como o Leis Rouanet, que tem como fito auxiliar artistas no início da carreira e que durante os governos anteriores eram muitas das vezes utilizadas por artistas ricos e de renome nacional, quiçá internacional. O brasileiro não sonha em enriquecer com trabalho, poupança e investimento, mas em chegar rápido, o mais rápido possível, à aposentadoria. E ele não pensa sim por ser preguiçoso, mas porque sua poupança é comida pelos impostos e a única forma de investimento que resta ao alcance são as contribuições previdenciárias. O Brasil não é uma potência capitalista porque preferiu ser antes um imenso instituto de previdência. Os efeitos psicológicos dessa situação são devastadoras. Se o objetivo da vida é a aposentadoria, o trabalho não é o caminho da prosperidade e da autorrealização, mas uma incomodidade temporária que deve ser removida o mais rápido possível. Então o desleixo e a incompetência tornam-se não apenas direitos, mas até deveres, como o trabalho não tem nenhuma outra finalidade. Se não ser abolido, o quanto antes, o trabalhador esforçado é visto como um vaidoso pedante ou como um puxa-saco do patrão. Estragando a população em geral pelo mau exemplo, a acomodação capitalista no seio da burocracia corrompe ainda mais os políticos. Corrompe-os por três lados ao mesmo tempo. 1. Os que são seus amigos, tornam-se ipso facto agentes de negócios, captadores de recursos estatais para financiar ou salvar empresas privadas. 2. Os inimigos, temporariamente excluídos da mamata, sentem-se investidos do direito de multiplicá-la em proveito próprio, tão logo cheguem ao poder e imaginam-se por essa mesma razão as pessoas mais honestas do mundo. Quando na CPI dos anões do orçamento de 1993 os petistas vociferavam contra o Estado dentro do Estado, referindo-se hiperbolicamente a vulgares negociatas entre empreiteiros e parlamentares, ao mesmo tempo já iam preparando o futuro mensalão. Este sim, um verdadeiro Estado dentro do Estado. Não tenho a menor dúvida de que, ao menos inconscientemente, identificavam a justiça social com a distribuição igualitária do direito de roubar. Por isso mesmo, não sentei hoje a menor dor na consciência por tudo aquilo que têm feito desde que se tornaram os novos donos do poder. Vigarece por vigarece acham mais lícita aquela que não favorece só as velhas elites, mas reparte o botim entre os pobres e oprimidos, isto é, eles próprios. Caso contrário, não teria razão de ser a afetação de coitadice com que Lula ou uma Benedita, alçados à mais alta hierarquia do Estado, continuam se vendo como membros da classe desamparada. 3. Uns e outros amigos inimigos acabam tendo seus interesses vitais diretamente ligados à burocracia estatal e tudo farão para que ela continue crescendo, a despeito até de suas convicções pessoais. Percebam que mal se anunciou o novo governo também do Brasil, já se anunciou que haverá o aumento dos ministérios, enfim, o sobrecarregamento do Estado. Do ponto de vista ideológico, então, os efeitos da simbiose entre Estado e elite empresarial raiam o monstruoso primeiro. Por falta de advogados, a defesa dos pilares da ordem, a família, a propriedade e os costumes, como os resumiu Fernando Henrique, é excluída do linguajar político decente e jogada para o limbo da extrema direita. Como, por outro lado, ela expressa os ideais majoritários da população brasileira, o resultado é que o Brasil se torna uma nação de excluídos políticos, onde a maioria não tem representantes nem porta-vozes. Privado dos canais normais de atuação, o conservadorismo brasileiro recua para o inconsciente coletivo e tem de se expressar por vias simbólicas, indiretas, analógicas. Mas hoje ainda, no dia 2 de novembro de 2022, eu vi a postagem de um deputado da esquerda falando sobre excluir definitivamente a direita do cenário político brasileiro. É só amor. Muitos dos leitores de Lula votaram nele pelo simples fato de que ele parecia o tipo mais antigo, mas arraigado nas tradições populares dos seus concorrentes moderninhos com ares tecnocratas. O motivo da escolha não foi político nem ideológico, foi puramente estético. Não encontrando quem falasse em seu nome, o povo votou em quem se parecia com ele fisicamente, sem ter a menor ideia de que elogia um candidato do aborto, do desarmamento civil e do casamento gay. De tudo o que podia fazer de mais artificial e antipopular. Aí a política eleitoral se torna pura fantasia alucinatória. Tem um artigo muito interessante que eu li e comentei aqui no canal, onde o professor Alvaro de Carvalho fala justamente desse diálogo interno do partido e o diálogo externo. O que ele fala internamente e o que ele fala externamente. Ele nos seus programas também, True All Speak, ele falava já mais ou menos nesse período aqui de que quando as pessoas começaram a correr atrás do programa político da esquerda, eles começaram a apagar os sites, apagar as postagens, o que também aconteceu nesse ano. Segundo, dentre os defensores da economia privada, muitos têm menos horror ao esquerdismo do que a perspectiva de serem tomados por extremistas de direita. Então apressam-se em isolar economia e cultura, articulando a apologia do capitalismo com o do programa cultural revolucionário, incluindo abortismo, eutanásia, liberação das drogas e anticristianismo professo ou implícito. Tornam-se assim forças auxiliares da revolução gramsciana. E toda a sua gritaria em favor da liberdade de mercado já não faz a menor diferença, pois ninguém na esquerda está lutando pela socialização dos meios de produção. Todas as tropas foram concentradas no campo de batalha cultural. A economia capitalista, anteriormente, no ano passado, se achava que era possível implementar a economia comunista, mas hoje já se sabe que não dá certo, já desde a década de 20, através dos estudos de Ludwig von Mises, E até mesmo, havia, mesmo nos tempos áureos da Revolução Russa, após 1917, ainda que o país se denominasse comunista, havia um mercado paralelo, digamos, capitalista de certos produtos. Foi isso que fazia com que a economia da Rússia ainda sobrevivesse. Terceiro, se uma parte da direita não tem ideologia nenhuma, e outra tem uma ideologia que favorece a revolução cultural. O resultado é que a esquerda fica com o monopólio da propaganda ideológica. Até os que odeiam são obrigados a falar na linguagem dela, o que significa que tudo o que dizem funciona, no final das contas, como propaganda esquerdista. Quarto, não é possível que a própria direita que criou essa situação permaneça psicologicamente imune a seus efeitos por muito tempo. Ela própria acaba introjetando a cosmovisão e os valores da esquerda, e no fim das contas já não tem nada a alegar em favor do capitalismo, senão o fato de que ele é do seu interesse. E é exatamente assim que estamos hoje em dia. Entre os opinadores de plantão, não há mais quem não veja a política como uma luta entre interesses privados e valores coletivos. Em suma, no Brasil, entre as classes falantes, todo mundo é de esquerda, uns porque gostam, outros porque não sabem ser outra coisa. Não conheço, por exemplo, entre os direitistas brasileiros, um só que não enxergue a economia em última instância, exatamente nos termos em que descreveu Karl Marx, num artigo anterior que eu gravei aqui no canal, que se não me engano se chama é uma questão de cultura, onde o Olavo faz justamente essa crítica do pensamento liberal, direitista no Brasil. Quem tiver interesse, dê uma olhada lá, vai fazer mais sentido ainda em relação a essas pessoas que veem a política só por meio da economia, pensam, ou seja, raciocinam baseado nas mesmas premissas que foram dadas por Karl Marx. Bom, por menos que gostem disso, seu cérebro está programado para enxergar o capitalismo como luta de classe e exploração da mais-valia. Quanto mais dizem tomar o partido de sua própria classe, mais se tornam prisioneiros da jaula marxista. Também não conheço um só capitalista que não acredite na agenda esquerda, do pensamento de esquerda, tem um erro aqui no livro, de que Karl Marx foi um grande, na onda esquerdista, isso, na onda esquerdista de que Karl Marx foi um grande pensador. Podem proclamar até que o marxismo está superado, mas quanto mais o depreciam da boca pra fora, mais lhe rendem homenagem em pensamento. Ora, Karl Marx não foi um gênio, nenhum grande pensador, nenhum cientista social notável. Foi uma besta quadrada, incapaz de dominar problemas filosóficos mais elementares e de se orientar no meio da mixórdia verbal de que ele próprio criou. Seu único talento foi o do vigarista intelectual, capaz de angariar prestígio por meio do blefe, do boicote e da intimidação. Estudem a atuação dele na Primeira Internacional e verão do que eu estou falando. Mas antes disso, examinemos um ponto essencial. Embora a tradição marxista condene com veemência o abstratismo burguês, que supostamente raciocina a partir de meros conceitos sem ter em vista a práxis histórica, toda análise de Marx faz da economia capitalista, que ele faz é abstratismo da espécie mais primária. Quem tiver mais interesse em aprofundar, leiam os pensadores marxistas lá do Kolakowski, que são em três volumes. Ele vai falar justamente das falcatruas feitas, das análises dos manuscritos econômicos, ali na Inglaterra, da farsa já desde o início da sua análise econômica marxista. Ele define, se chama, principais correntes do marxismo. Ele define o capitalismo como exploração da mais-valia e sai tirando conclusões dessa definição sem prestar a mais mínima atenção às condições históricos sociais que já na sua época possibilitavam a existência do capitalismo. Na sua definição, este se resume a uma determinada relação entre capitalistas e operários, exploradores e explorados. Nesse esquema, não há nenhum lugar para a massa de consumidores, a vasta classe média da qual depende a existência de capitalistas e operários. Uma máquina econômica constituída apenas de exploradores e explorados não poderia durar um só dia. Afinal, quem paga a brincadeira, partindo da sua definição de capitalismo, Marx acreditava que o número de consumidores iria diminuir cada vez mais até que a máquina da exploração já não tivesse condições de funcionar. Mas o único argumento que ele oferece em favor dessa previsão é que ela é uma decorrência lógica da sua definição de capitalismo. Uma definição que, a priori, já omitia a existência de consumidores. Na verdade, este é que deveriam ser o centro da definição. O capitalismo pode até incluir exploradores e explorados, mas ele não consiste nem em explorar, nem em ser explorado. Ele consiste em comprar e vender. Até mesmo a relação entre patrão e empregado é apenas um caso especial de compra e venda. Algo que qualquer principiante habilitado a distinguir gênero e espécie tem obrigação de perceber, em vez de definir o capitalismo pelo perfil real da sua existência histórica, Karl Marx preferiu reduzi-lo a uma essência abstrata que pudesse ser descrita mediante uma só relação simples, a relação entre salário e valor. Depois, vendo que a existência real do capitalismo não confirmava a essência, concluiu que esta acabaria por predominar sobre a existência. Maior abstratismo burquês não poderia haver. Uma essência abstrata que pode, mais do que a realidade histórica, é uma espécie de platonismo radical, o primado absoluto das ideias, com o agravante de que as ideias platônicas eram pensadas por Deus e a definição marxista do capitalismo é pensada apenas por Karl Marx. Na realidade objetiva, a existência e a prosperidade do capitalismo dependem inteiramente do mercado, isto é, dos consumidores, e isto é assim já na base, na essência mesma do processo. Se o capitalismo foi economicamente viável por um só dia, nesse dia ele já aumentou o número de consumidores, pois alguém então comprou o que não havia comprado antes. Dessa condição real, o que seria preciso deduzir é que o capitalismo consiste na ampliação do mercado, na multiplicação do número de consumidores. Se cabe descrever os processos históricos como essências, e essa é a essência do capitalismo. E o que se deveria deduzir dela é que, se essa essência viesse a existir historicamente, o resultado seria a ampliação progressiva de uma classe até a dissolução do proletariado, como classe identificável. Isso foi exatamente o que aconteceu. E é exatamente o contrário do que Marx previa. Para fazer a previsão certa, ele precisaria ser um filósofo de verdade, isto é, saber pelo menos aquilo que todo discípulo de Sócrates já havia aprendido dois milênios antes, distinguir entre o que o cérebro inventa e o que a experiência ensina. A experiência pode ser confusa e um pensamento introduz nela alguma ordem e clareza. O que não vale é, em prol da clareza, substituir a experiência por meros pensamentos. Mas Karl Marx foi um pouco além. Ele acreditou piamente que seus pensamentos acabaria por demonstrar a irrealidade da experiência. Não é compreensível que alguém tenha sequer algum respeito por um idiota capaz de embarcar num erro tão básico. A fama de Karl Marx deve-se apenas ao fato de que a idiotice é contagiosa e o número dos contaminados acaba valendo como uma espécie de autoridade intelectual. Ao contrário do que pensava Descartes, é a idiotice e não a sensatez que é distribuída por igual entre todas as classes. A proporção de idiotas não é maior entre aqueles a quem o marxismo prometeu um paraíso do que entre aqueles que ele ameaça jogar na lata de lixo da história. Os primeiros são idiotizados pela ambição, os segundos por aquele medo extremo que acaba se tornando fascínio e subserviência. Não adianta nada você gostar do capitalismo se acredita que ele é baseado na exploração da mais-valia e que sua única chance de sobrevivência reside em fazer concessões cada vez maiores à militância socialista detentora do monopólio dos valores morais e das esperanças do futuro. Ou você acredita que o capitalismo encarne os valores morais inegociáveis e que ele é a única esperança de dias melhores para a humanidade ou é mais lógico você desistir logo dele e arrumar uma carteirinha do PSTU 9 de abril de 2017.